J.J. Paulinho, aí cê gosta né? Elas adoram, haha, e a muleque do Mandelão? Tá com a chota ardendo, tá com a chota ardendo, quem mandou você sentar na piroca aqui do Moreno? Quem mandou você sentar na piroca do Moreno? Tá com a chota ardendo, tá com a chota ardendo, quem mandou você sentar na piroca aqui do Moreno? Quem mandou você sentar na piroca do moreno? Fica de quadro, toma pau, fica de lado, toma pau, vem pro cima, toma pau, toma pau de marginal Fica de quadro, toma pau, fica de lado, toma pau, vem pro cima, toma pau, toma pau de marginal Tá com a chata ardendo, essa caixa ardendo, quem mandou você sentar na piroca que deu moreno? Quem mandou você sentar na piroca do moreno? DJ Pauling de novo, DJ Pauling de novo Aí cê gosta né? Tá com a chata ardendo, tá com a chata ardendo Quem mandou você sentar na piroca que deu moreno? Quem mandou você sentar na piroca que deu moreno? Quem mandou você sentar na piroca que deu moreno? Pica de lado, toma pau, pica de lado, toma pau, é por cima, toma pau, toma pau de imaginal Pica de lado, toma pau, fica de lado, toma pau, é por cima, toma pau, toma pau de imaginal Tá com a chota ardendo, essa cachota ardendo Quem mandou você sentar na piroca que deu moreno Quem mandou você sentar na piroca do moreno DJ Pore de novo, DJ Pore de novo Aí cê gosta, né? Elas adoram Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?